O Fundecitrus tem a sua história dos últimos 40 anos de vida, confundida com a própria história da citricultura. Enfrentou desafios em conjuntos, viveu crises de uma forma acentuada e foi capaz também de repensar a cadeia, de estabelecer novos paradigmas e de estimular a citricultura no sentido do aumento da sua produtividade e de retomar a sua competitividade. Por isso que o Fundecitrus precisa ser saudável. 40 anos de um efetivo trabalho prestado à citricultura. Em que campos? Primeiro, assessorando na disseminação de novas cultivares e manejos. E nesse sentido, a prioridade que hoje tem o Fundecitrus no sentido de fortalecer a pesquisa e a inovação merece todo o nosso aplauso. Além disso, o Fundecitrus também muitas vezes foi porta-voz, junto ao governo do estado, junto ao governo federal, de reclamos do setor, indicando novos comportamentos e solicitando a todos empenho para a superação dos problemas. Eu saúdo e cumprimento o Fundecitrus pelos 40 anos. Agradeço pelo importante e inestimável serviço prestado e tenho certeza de que este trabalho deve continuar. Fortalecer o Fundecitrus é fortalecer a agricultura paulista e brasileira. Fundecitrus. Há 40 anos referência mundial em ciência e tecnologia para a citricultura. Fundecitrus. Há 40 anos referência mundial em ciência e tecnologia para a citricultura.